Não peida não, tá? Olha o meu pai, não peida não, olha o meu pai Tá bom, meu pai bacana, um pai legal, um pai experiente, tá bom, mas é guerra de família A mãe, beleza, bora a mãe, a braba, bora, roubado Mestre... Mestre Cami, que que cê tá fazendo com o céu júnior? Que isso, mestre? Meu amigo, agora o irmão pra carregar a família, bora, bora o irmão, bora Descrição 17, bora carregar todo mundo Carregou um torneio do poder, mas tô botando pedra Mas calma, dependendo do que vir na sua família, ó, o seu pai Dependendo do que vir, tá bom, seu pai é o Pilato Agora a mãe, o pai do Pilato, quem? Acabou! Aí você tá me tirando 10 de Demon Slayer, que mesmo não ganhava contra Só 2, é só 2 de Dragon Ball pra vocês, vai peidar Eu vou peidar, é só 2 de Dragon Ball, aonde que eu vou peidar? Bora, verso de Demon Slayer, bora Representa pra nós um pouquinho, ó, o primeiro Aí ó, toma, na sua cara, o protagonista, o protagonista O segundo agora, bora, já comecei com o protagonista Tangerina Eita porra, que começo, amigos, que começo, tá representando demais, velho Terceiro, tá bom, tá bom O terceiro, agora o quarto, 4 de 4, bora, o quarto Coi, 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 coi Aosquinha, tá de 4, aosquinha tá de 4, tá bom O quinto Aquele comecinho ali, foi bom, foi bom Vai filtro, bora, bora, tudo Tu me pega, aí tu me quebra, aí tu me quebra 6, 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 7, 7, agora o número da sua Sorte, bora, 7, 7, 7, a mãozinha, ô mãozinha, sai pra lá mãozinha, não valeu pedido não, mãozinha O sétimo, bora ver, o sétimo Tá faltando os personagens aí, velho, cadê, tá faltando os Tá bom, tá ok, mas tá faltando os personagens aí O oitavo, tá dando uma apertada agora, não tá vindo quem eu quero Quem eu queria que viesse o oitavo O penúltimo, o nono Cadê ele, cadê ele Cadê o Michael Jackson? Nono vai, Michael Jackson aparece Nono, não vai repetido, nono Cai Aí, eu chamei, tomou Ai, Billy Dee Só fui eu convocar o Billy Dee Bora, o último, agora pode ver quem eu quero, o último Bá, veio o pai da rosquinha, veio o pai da rosquinha Tá bom, veio o Michael Juksu Filtro nunca foi tão fácil Filtro é só dois ruins Me dá dois ruim Me dá Freeza Ou o Freeza Freeza Black Cê foi pegar o auge do Freeza Acabou o Freeza Black Nem o Freeza Black Era o Freeza Base Já só O Kidbull O Kidbull só no verso O Kidbull com espinho só no verso Tu não vai sentir nem o cheiro do meu verso Ó, o meu verso é de O meu verso é de Dragon Ball Calma aí, não chora não Agora é o seu verso O verso lixinho O verso dos coenzinhos Tá bom, meu é Dragon Ball Tá, bora ver O primeiro do meu verso Bora ver O que que vai vir de primeiro Ui Bardock Tá bom, tá ok Calma, calma que tem mais O segundo Segundo Number 2 Calma, calma que tem mais Calma, calma O terceiro Filtro Fica resportivo Você sabe tirando Corini O penúltimo agora O quarto e penúltimo Vai de 4, 4, 4 É isso? Que que tá acontecendo? Mano, me dá um Foi no meu nariz Iba fora o lança Não tem nada Não tem mais Ui Alguma jovem Alguma jovem Se fosse o normal lá Do filme Normal do filme Mas é o jovem Calma, dependendo Do que vem Do seu verso de Bleach Primeiro Tá Tá bom Calma, o segundo Filtro Ô, ô Filtro Filtro Terceiro Calma que eu acho Que Ok Eu que pensei Que ia vir pior Quatro Quarto E o penúltimo Ai 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 Deu uma live Ai Deu uma live Complicada E o último Pra fechar com chave de ouro O último Ai Meu amigo Comenta ai Qual Verso Ganhou Hoje Tá difícil Meu amigo Dez Dez de Naruto Isso mesmo Dez de Naruto E dois de One Piece Pra mim Contra quatro De Dragon Ball Meu amigo Olha o tanto De personagem Meu Bora Bora Se Se Peitado Peitado Meu Bora Mininho Bora Bora O primeiro Do meu time De Naruto Receba ai Toma De cara De cara Minadinho Minato Tô aqui Mas tô ali Lembrando do modo Do modo Cês sabem É modo Kurama e tudo Full power Minato Tá É full power O pessoal Esquece Do modo Kurama Minato Tá Modo Kurama Edo É modo Kurama Edo Pessoal Esquece Agora Oh 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 É Meu amigo Logo de cara Caguiazinha Pode vir Já veio a Caguia Pode vir ao resto Com qualquer um Já veio a Caguia Que eu queria Pode vir ao qualquer um Vem e nada Também Pode vir ao qualquer um Agora Agora o quarto Meu amigo Zerinar O tio Quarto De Umbito Obito 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 Vem aqui Obito Full power Obito De Umbito Obito De Injuni Que 10 Caguia Obito Tudo O quinto Tivinho Tá formando Agora o quinto Quem Oh 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 Meu amigo Não acredito Maninhos Que que tá acontecendo Sexto Conan Mano Veio a Caguia O que que tá acontecendo Chama Chama Agora o sétimo Sétimo Vai embora Sétimo 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 Eita Fua Sasquizinho Sasquizinho Sétimo Oitavo E penúltimo Oitavo Não vai repetido Não vai repetido Minati Quer me ajudar Minati Oitavo Oitavo Não é penúltimo É oitavo Bora É 10 É 10 Oitavo Kakaxizinho Full Full Kakaxi Double One Geeks Sustando Vem Kakaxi Com tudo Tá É full É auge É auge Ok Kakaxizinho Oitavo Agora o nono Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Orochimaruzinho, tá bom, tá bom, imortal, orochimaru é imortal, ele é imorrível, bora, bora, orochimaru. Meu amigo, nem lembro se foi dez, eu acho que foi dez, tá aí, dez de Naruto, agora o primeiro de One Piece, bora, One Piece. Oh, mas, que que tá agora fazendo comigo? Que que tá com você, bolo, jogar na loteria? Zoro! Agora o segundo e o último de One Piece, bora. Hoje, tá dando sorte, é hoje, é hoje, eu tô sentindo que é hoje, bora, o segundo Zoro. Oh, oh, a frutinha dele roubada, tá bom, é bom, é bom, ele é bom, é top. Olha esse time meu, agora quatro de Dragon Ball pra vocês, o primeiro de Dragon Ball, o pri... O primeiro tá bom, ok, tá aceito. O segundo, agora, bora ver o primeiro... Agora o segundo, quem, quem? Kuririn, sei não, é muito personagem, é muito personagem pro Kuririn, não sei não. Então, Kaguya, Hagoruma, não sei, ó, o Diúbito, Kuririn, tá bom. Beleza, pfff, terceiro agora, quem, 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 terceiro? Mestre Kami, Mestre Kami, hum, sei não, tá, ok. Olha o meu time, presta o meu time, para de ser fanboy, para de ser fanboy, Mestre Kami. Meu amigo, para de ser fanboy, velho. Olha o tanto de personagem, não é um contra um não, gente, olha o tanto de personagem. Luffy, Sanji e Aizen. Ah, hoje vocês não trocam esse triunzinho aí. Só o Aizen, ele vai dar uma complicada, mas hoje vocês não trocam. Você não vai trocar, o primeiro vai ser de... O primeiro é de Naruto, tá bom. O segundo, bora ver o segundo. É de quem, segundo? O segundo é de Blita, se prepara, Aizen. E o último vai ser de qual anime, bora. O último, qual anime? Naná, tá bom, naná, naná. Tá, bora, bora, o primeiro do meu time de Naruto, é quem? Calmo, agora nós vamos dar um coro no Aizen, bora. Dá um coro. Vai dar um coro no Aizen, sim. Ai, tua corda. Meu amigo já era, acabou. Vai, naná, pelo menos naná, sozinha. Ai, tio. Dior. Ai, tchau.